O Luís Gomes, agora vamos passar aqui a outros temas. É um assunto... Muito bom dia! Maravilhoso bom dia! Salve a ver que é um sustentável, não é? Então vamos apresentar aqui, hoje temos aqui uma grande equipa para falar dos Heróis XEM, que é uma iniciativa do Correio da Manhã, que já há muitos anos gostamos, enfim, de homenagear aqui os heróis de farda e também heróis sem farda do nosso país. Vamos então às apresentações, porque hoje temos aqui muitos convidados. Portanto, José Guilherme São Marcos, aqui temos, que é comandante da Focom Portugal, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Temos Vítor Machacás, muito bem, chefe de primeira classe, time líder de Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e Filipe Costa, capitão da Unidade de Emergência e Proteção e Socorro. Ágata, tu quase não precisas olhar para o tablet. Exato, tem os nomes todos. Temos aqui mais dois convidados também connosco. Não sei se queres apresentar, Duarte. Não, apresento-te-as tu. Vou apresentar-te-te-as tu. É o André Rosa. André Rosa, que é tenente e time líder do grupo de intervenção Sinotécnico. Pensava que trazia o seu companheiro consigo. Que pena. Muito bem. Pensado que fizesse companhia, não foi? Já teve aqui com a sua cara numa estreia. E temos aqui Gandra de Almeida, médico e time líder do INEM. Muito bom dia. E obrigada a todos por estarem aqui. Esta é uma iniciativa, como a Ágata referiu, a uma iniciativa do Correio da Manhã. É uma iniciativa muito válida que tenta homenagear a bravura. E é essa bravura, essa coragem que vocês têm, que merece ser aqui falada. Há aqui um assunto hoje muito, muito, muito delicado. E eu recordo perfeitamente o sismo da Turquia. Enquanto vocês preparavam, acontece o sismo, vocês preparam uma equipa e vêm a descobrir uma criança que naquele local, toda a gente dizia, não há sobreviventes. E vocês insistiram e conseguem salvar uma criança. Foi um dos momentos mais bonitos que eu assisti em televisão. E fiquei muito orgulhoso de sermos nós portugueses fazer essa descoberta. A que é nos falar disso, José Guilherme? Assim, bom dia. Primeiro, agradecer o convite. O privilégio é todo nosso, como devemos calcular. Para estarmos presentes. Nós não nos consideramos heróis. Quando nós temos a profissão que estamos, e ainda mais que a nossa profissão incide naquilo que é a defesa e a salvaguarda da vida humana, então a gente consideramos uns furtudos. Ou seja, temos mesmo a profissão que estamos. Respondendo à sua pergunta, o momento de salvar o pequeno Baran, uma criança com 10 anos. O Baran ficou conhecido mundialmente. Sim. Foi o nosso momento de missão cumprida e o sentimento de missão cumprida. E que foi o sentimento que conseguimos cumprir aquilo que foi o legado que os 10 milhões de portugueses nos colocaram em cima de nós e a quem nós representámos com muito orgulho naquele país. E que vocês conseguiram descobrir a criança. Porque eu sei que vocês chegaram lá e disseram-vos, não há sobreviventes aqui, não merece a pena. E vocês insistiram e vão conseguir resgatar esta criança. A equipa portuguesa, desde o primeiro minuto que pisou-se ao turco, acreditou sempre que havia esperança de vida. E foi isso que nos levou a desenvolver todo o nosso trabalho diariamente. E não desistir. E não desistir. A descoberta do Baran veio no seguimento, porque tínhamos a equipa a trabalhar num site onde tinha havido o compromisso desta equipa no dia anterior com famílias, porque pediram desencarecidamente se podíamos resgatar os seus familiares, que infelizmente já estavam mortos. Como é que se lida com esse peso? Eu se calhar ia aqui ao Vitor Machacacho. Como é que vocês, tendo essas famílias ali, enfim, no fundo, a pedir-vos, por favor, e é algo que deve ser extremamente doloroso de gerir num momento tão estressante quanto este, Vitor? Nós estamos muito focados. E estas equipes, um dos apanais é de se estarem focados. A missão tem que ser levada até o fim. Temos que, mediante os meios que temos no local e toda a equipe, que é uma gestão, é evidente, que aposta a trabalho, nós só pensamos naquele objetivo. Tudo o resto passa-nos um bocadinho ao lado. É isso, Filipe. Portanto, são anos de preparação, naturalmente, para cenários como este, mas este é um cenário que é estranho, um cenário diferente, um cenário novo e que, em Portugal, não sei se algum dia poderá vir a acontecer. Mas há alguma preparação para isto? Ou é impossível? Antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite em nome da Guarda Nacional Republicana. É claro que o treino nos dá algum conforto. Portanto, o trabalho diário que nós fazemos, quer internamente, quer com outras entidades, nos dá algum conforto no sentido de conhecermos as nossas capacidades, conhecermos o trabalho que conseguimos fazer. Mas, ó Filipe, quando acontece uma tragédia destas, que é uma coisa tão repentina e tão inesperada, vocês sentiram-se preparados? É assim, nós sentimos-nos preparados sabendo que, na realidade, nunca estamos. Mas o sentimento ou a confiança no trabalho que é feito de preparação tem de estar presente. Porque se assim não fosse, todos os fatores viriam ao de cima e caberia por dificultar muito o nosso trabalho. Portanto, essa preparação tem de ser constante, essa preparação tem de ser diária. Quando nós chegamos a um cenário destes que não conhecemos, há muita coisa que nós precisamos, primeiro, de reconhecer, recolher muita informação para, a partir daí, começar a trabalhar. Claro que neste tipo de cenário é sempre um cenário onde impera a confusão, onde existe muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, onde nem tudo é fácil de conseguir gerir. Portanto, este tipo de operações têm essas características. Portanto, nós sabemos que elas têm essas características. Em território nacional tentamos nos preparar para essas características, mas, como é óbvio, quando chegamos a uma situação real, é sempre o peso de uma situação real. Claro que sim. Vamos aqui questionar. Se calhar falamos aqui com o nosso médico. Ganja de Almeida. Qual é a sensação de chegar a um local e, de repente, conseguirem resgatar essa criança? Eu tenho a certeza que o José chorou. Não? Todos. Todos. Porque cada vez que fala do assunto é com grande carinho e grande emoção, não é? É, sim, senhor. E isto deve ser um momento emocionante. Quando se consegue resgatar uma criança e dizemos que ela está viva, é um momento que vocês não vão pagar mais da vossa vida. Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes. É uma emoção muito grande. Foi o ponto alto da nossa missão, mas tivemos vários pontos altos ao longo da missão. Aquilo que nós conseguimos fazer com a população, reconfortar, tentar trazer um bocadinho de sossego a algumas famílias, foi muito importante para todos e foi uma sensação de missão conseguida, missão cumprida. Claro que salvar o nosso pequeno herói foi para nós um momento mais alto e que nos deu energia para continuar a missão. Mas tudo junto é que nos permitiu sair com a sensação de missão cumprida. E isso é um sentimento muito importante. Eu acho que falava aqui também com Tenente Rosa. A equipa sinotécnica, portanto, composta por um mano e um cão, foi extremamente importante. Aliás, vimos nestes cenários que os cães são extremamente importantes para ajudar a resgatar pessoas. Sim, antes de mais, bom dia. Os cães permitiam-nos que nós fizéssemos uma primeira busca sinotécnica, em busca de sobreviventes. E havendo a marcação positiva por parte do cão, depois a restante equipa, cada uma nas suas valências, operava nesse worksite para conseguir fazer o acesso e então chegar à vítima. Isso aconteceu por diversas vezes. Muita gente via os cães e sabia que os cães encontravam pessoas. E então chamavam-nos para irmos para os outros lugares. E imagina a questão que é viver num ambiente desses. Sim, aí nestas situações nós temos que confiar no treino que trazemos de Portugal. Não só o treino dos militares, mas o treino dos cães. E o treino dos cães na GNR depende tecnicamente da unidade de intervenção e reserva, que coloca cenários complicados de montanha, de neve, de escombros. Até nós treinamos em cenários como aquilo que verificamos na Turquia. E portanto é treinar todos os dias, preparar para o pior, esperar pelo melhor e não desistir. Vocês foram os heróis. Deixa-me só dizer que a nossa gratidão a pessoas como vocês é muito grande. Foi um grande privilégio aquilo que nós vimos. Foi um grande privilégio nós termos pessoas tão corajosas como vocês. E vou pedir um aplauso de pé. Claro que sim. Obrigada. Não só por esta situação, mas por todas que viarem a mão de paz. Obrigada. Vamos agora aqui um curtíssimo intervalo e já voltamos. Vamos sempre. Obrigada.